O que está acontecendo no DM do esporte não é normal. Eu não vou normalizar. Ah, não, está tudo certo no DM do esporte. Eu não vou normalizar, não. Quem quiser achar que está tudo legal, pode começar a achar. E já vou adiantar. É extremamente preocupante o que está acontecendo. Rafael Thierry não tem uma dorzinha muscular só, não. O próprio clube atualizou. É um tratamento de tendinite patelar. Gente, daqui a pouco a gente vai atualizar. O tempo esperado para Rafael Thierry voltar, viu? É preocupante, irmão. Vamos trazer aqui o react da coletiva de Mariano Sosso, que já engloba também nesse ponto do Departamento Médico do Esporte. Eu acompanhei toda a coletiva pós-jogo e tem alguns pontos que eu concordo com ele, outros eu discordo e outros eu fico refletindo sobre esse trabalho no Departamento Médico do Esporte. É algo escandaloso até na minha opinião, tá? Vamos lá. Fora de casa, o adversário não está conhecido. O Esporte faz 3x2, um bom resultado. Boa noite. Eu acho que sim, contento pela produção da equipe e parabéns para nossos jogadores que fizeram um bom jogo, que alcançaram a ser melhores que o adversário em um campo muito complexo, em um clima muito complexo, e em uma semana que tive complexidades, né? Algumas mudanças. Eu acho que novamente, isso pode dar respostas coletivas e era muito importante vencer hoje para nossas expectativas. Só para pegar o ponto aqui do campo, tá? Eu vi alguns comentando isso que estavam até na Arena da Amazônia, que o clima do estádio, dentro do estádio, parecia um forno. Assim, a temperatura, a sensação térmica, né? Muito abafada, extremamente quente, como é também lá na Amazônia, né? Na região toda, de modo geral. É diferente do que jogar aqui em Recife. Então, isso também talvez pesou um pouquinho para o desgaste um pouco maior, mas também não é desculpinha para aquela posturazinha vergonhosa e ridícula a partir ali do 2x0, tá? Mas, sim, embora. Só para trazer o ponto que o jogo também não era em condições tão tranquilas assim de jogo pelo ambiente do estádio, o ambiente da região mesmo, né? Que é muito abafado e quente ao mesmo tempo. Muito bem do primeiro tempo. E, no segundo tempo, o Amazonas conseguiu equilibrar. Isso mais em virtude da mudança tática do contexto do jogo. O Márcio Ropelos forte caiu de rendimento ou o Amazonas teve um bom rendimento no segundo tempo? Eu acho que, segundo a metade, a minuto 25, nós tivemos o controle, o domínio do jogo. Eu acho que podemos ver ampliado a vantagem. Agora, depois, a equipe jogou em um bloco médio. Eu acho que é importante sempre, cada jogo nos deixa ensinhar, aprendizagem. Sim, aprendizagem. E hoje, o adversário, não com tanta claridade, mas com voluntário, jogou mais perto do nosso goleiro. Mas, eu acho que não colocamos o jogo de hoje em nenhum momento em perigo. Mas, sim, temos que ser uma equipe mais efetiva na finalização para, talvez, não sofrer nos últimos minutos de jogo. Eu estou muito feliz de alcançar uma vitória justa e significativa. bom, primeiro, a Aspaixin, o jogo não estava sob perigo, estava demais, viu? Eu concordo com o que ele disse que faltou um pouco mais de efetividade, se o time aproveitasse melhor as oportunidades, venceria o jogo de 3x0, 3x1, 4x2, 5x2, 6x2, 7x2, 8x2, se aproveitasse todas as oportunidades. Seria um jogo mais tranquilo e a gente nem sofreria na reta final do segundo tempo. Mas, o jogo, sim, ficou sob perigo. A gente faz 2x0, toma o 2x1. Faz 3x1, toma 2 gols depois de 3x1. Um gol que foi anulado de jogo por questão de, sei lá, 10 centímetros, 20 centímetros, alguma coisa assim do tipo. Aí, foi anulado pelo VAR, pelo VAR não, pelo Bandeirinha, né? E o VAR confirmou que estava impedido. Toma o 3x2 e perigou ali em alguma bola alçada na área. O último lance da partida foi uma bola alçada na área do Amazonas que a cabeçada, de fato, não foi nem na barra, foi para fora, sem muito perigo. Mas, se aquela bola é desviada no meio da grande área salva para Jô, era 3x3. A gente correu o risco de jogar dois pontos na lata do lixo, como o senhor Enderson Moreira fez lá contra a Chapecoense. Aquele jogo foi vergonhoso, foi ridículo. Jogo fácil que o esporte tornou o jogo extremamente tenso, dramático e até, de certo modo, difícil. Então, o esporte tornou o jogo tenso e difícil. Pela própria incompetência do treinador, o mais óbvio, principalmente por causa dos jogadores e a posturazinha sem vergonha, tá? Pessoal, boa noite. Saída do Domingues, queria que o senhor explicasse algumas alterações. A saída do Domingues, ali no começo do jogo e depois as alterações que o senhor fez ao longo da partida. O José Roberto entrou já no finalzinho, mas teve a entrada do Fabinho. Eu queria que o senhor explicasse as mudanças estáticas do esporte, como isso refletiu a postura do time em clube. Sim. Fabinho ingressou por Fabri, Fabri estava com cartão, eu achei que é um jogador que joga muito ao limite, intentei compensar a sua média e deslocar, mudar de altura com o Fabinho. Barleta não pôs continuar o jogo por uma... Eu não podia falar de lição, de moléstia muscular. Então, você obrigou ao ingresso de um extremo natural, como foi o Pablo Diego, e, no caso de José Roberto, o ingresso, se você interpreta que é um ingresso tardio, José Roberto jogou com uma moléstia importante. Hoje, ele não se encontrava ao 100%. Então, também, eu acho que os esforços foram importantes para construir uma vitória valiosa, muito valiosa em função da expectativa nossa. Para tudo. Tenho que parar aqui, tá, gente? Vou até parar de compartilhar até a própria tela da TV Esporte. Queria dizer aí para o pessoal da TV Oficial do Clube, né? O canal no YouTube do Esporte Oficial. Para tudo. Ele falou que Barleta foi substituído no intervalo por questão de moléstia muscular. Isso aí, até onde eu consigo compreender o espanhol básico, desgaste muscular, aí ele não estava 100% para jogar o jogo total, né? Os 90 minutos. Beleza. Zé Roberto, pelo que ele disse, ficou bem claro ali pelo nosso entendimento que eu acho que não era nem para ele estar entre os relacionados. Ele só estava pela questão da necessidade, ó, irmão. Só tem tu. Não tem outro para fazer essa função. Ou o Bagri, né? O Bagri Diego. Então, vai tu aí nem que seja para jogar 10 minutos. E ele é bem claro, porque estava com desgaste muscular, até mais grave, maior, mais acentuado do que o Christian Barleta. Gente, isso é muito preocupante. Aí você olha aqui para a lista de DM que o Esporte até publicou aqui, ó. Atualização do Departamento Médico. Rafael Thierry em tratamento tendinite patelar. Lucas Lima em tratamento lombogia. Todo mundo dos jogadores do Esporte tem esse problema. Todos os jogadores. É impressionante. Alan Ruiz também em tratamento de desconforto no músculo anterior da coxa. Aí você desce aqui mais um pouquinho, tá? Você vê Fábio Matheus em tratamento de lombogia. Dois jogadores com tratamento de lombogia. Um com desconforto em músculo anterior na coxa. O outro com tendinite patelar. Quatro só aí. E dois ontem que jogaram que aparentemente não era nem pra jogar direito. 100%. Barleta e Zé Roberto. Gente, isso é extremamente preocupante, pô. Vocês entenderam a gravidade disso? Tem muita coisa sendo mal feita nesse DM. Não é possível, pô. Toda hora tem vários jogadores se lésbio não até em treinamento. A gente passou dez dias dez dias descansando, repousando, tirando férias, treinando, recuperando a questão física. pra depois de dez dias ter seis jogadores meio que bichados pra partida. É inadmissível isso, pô. Parênteses, tá? Pesquisei no Google o que é tendinite patelar. Eu nem sei, tá? Mas é o seguinte, qual é o tempo de recuperação? Abre aspas pro que disse o Google, né? O doutor Adriano Leonardo. Assim, pode ser considerado que o tempo de recuperação da luxação patelar é de seis semanas, de seis a doze semanas após o início de tratamento. Se houver lesão de cartilagem, por outro lado, pode ser necessária uma cirurgia. E então, o processo de reabilitação levará de quatro a seis meses. Beleza. Vamos passar aqui o ponto base. Seis a doze semanas a partir do início do tratamento. Vamos supor que o Rafael Thierry esteja tratando isso faz uma semana. Tem mais cinco semanas em tese pra ele se recuperar disso. Meus amigos, é mais um mês e meio com o Alisson Cassiano pela direita na zaga. Um mês e meio de entregadas de paçoca bizonhas. Um mês e meio sem marcar ninguém pela zaga. Vocês acham que a rede vai passar do Atlético Mineiro? A questão do Atlético Mineiro eu vou fazer um vídeo específico sobre isso depois. esquece. Bota até os reservas que é melhor. E eu já larguei. Larguei, larguei. Depois do jogo de ontem e depois dessas informações aí eu larguei. Então, está acontecendo algo gravíssimo no DM que eu não sei. Um trabalho muito bem executado eu acho que não está sendo feito. Muito bem executado que todos os jogadores estão se recuperando muito bem. Gente, pelo amor de Deus. Rafael Thierry se lesiona aí volta pro DM. Passa três jogos de titular volta pro DM. Quatro jogos volta pro DM pra passar mais um mês e meio. Pelo amor de Deus. É o que eu gosto de falar pra vocês. Temos um jogador a menos no elenco que se chama Rafael Thierry. Não pela qualidade dele mas se pela questão clínica dele. Toda hora está lesionado. E a diretoria não contratou ninguém e a gente cansou de avisar. Só que aí o DM do esporte não falou nada sobre Pedro Martins. E aí a culpa é sua Maria Nussos. de ter colocado de ter colocado Pedro Martins deixado ele aqui em Recife. Que um escândalo isso aí. É um escarne. Isso aí é quase que um afronto ao torcedor. Você colocou pra viajar Fabinho, Lucas André, Pedro Vilhena, Pablo Diego, Rosales, todos esses jogadores que a gente acabou de citar são muito piores do que Pedro Martins. Pedro Martins é muito mais jogador. Tem muito mais qualidade. Mostrou qualidade contra o Ceará. Mostrou qualidade contra a Juazeirense que é um nível menor. mas mostrou gana, mostrou transição, mostrou qualidade no Ceará contra o Beto na temporada passada. Mas você escanteou o jogador. E a culpa é sua, tá? Não é minha, não. Porque quem escala o time é você. Não é do torcedor, não. A culpa também é sua. Mas você ainda usou o Fabinho no seu Instagram, né? Que a gente até colocou e ainda usou é exagero, né? Mas você enalteceu o Fabinho porque ele deu um carrinho na lama no Instagram. Ah, faça-me um favor, gente. Faça-me um favor. Ah, você não deve criticar muito, gente. A gente já tá vendo o roteiro se repetindo do ano passado. Pra mim tá claro o roteiro. Em alguns aspectos, óbvios, outros não. O elenco do esporte é mais qualificado. A vitória de ontem foi fundamental, foi importantíssima, sem dúvidas. Poderia ser um 5x0, né? Se os jogadores quisessem. Mas não quiseram, né? Se acovardaram o segundo tempo todo e entregaram a bola pra Amazonas porque quiseram mesmo. Não teve postura nenhuma do time depois do 2x0. Simplesmente, ó, entrega aí a bola e a gente vai ganhar o jogo. Ganhou! Mas, por muito detalhe, é quase que a gente joga dois pontos no lixo. E por causa da postura, das alterações do treinador, do time e da mexida, de todo o contexto. Bom, sobre a alteração de Fabrício Domingues, ele, pra mim, tava fazendo um bom primeiro tempo, taticamente, mas foi infantil no cartão amarelo que ele tomou. Mais uma vez, infantilidade de Fabrício Domingues. Num lance randômico no meio-campo, na cobrança de falta, Fabrício Domingues, do nada, mete o pé na bola de propósito. Inacreditável. Tomou o amarelo de forma correta. Bom, paciência. E aí o Sosso falou que colocou o Fabinho no lugar de Domingues logo por causa do amarelo, né? Agora, colocar o Bagri aí, porque o Baliza tava cansado. Bota a Rosales então, pô. Pelo amor de Deus. E avança a Pedrino pra jogar de ponta. Muito melhor. Pelo amor de Deus. Ele não viu isso ainda. E alô, Mariano Sosso. Tá na hora de colocar mais Chico. Tá na hora já. Coloca a Chico na direita mesmo. Ah, mas ele é... Dane-se. Coloca ele na direita. Vai ser menos danoso do que Alisson Cassiano. Eu só queria que o senhor falasse um pouco também. Dois anos seguidos, o Sport tenta subir pra Série A. Ano passado, mais uma vez, bateu na trave. O que os torcedores do Sport podem esperar pra esse ano, pra essa competição? O time estreou com vitória, mas é um campeonato que ainda está só começando. Eu sinto que torcedores estão escrevendo uma nova história com nós. Independentemente de aquilo que aconteceu, que ocorreu, nós estamos comprometidos em fazer um dia a dia, jogo pra jogo, uma história nova. e eles eu acho que sejam representados na nossa equipe e nós na expectativa de somos responsáveis de empunhar, como eu falo, da ilusão de cada torcedor. Bom, gente, é isso. De fato, é um grupo novo. A maioria de jogadores que estão aí não estava na temporada passada. Tem alguns ali da base, tem o Felipinho, tem o Rafael Thierry, um ou outro pontual ali do time titular, mas a maioria são garotos da base que estavam ali no grupo. Mas se pega a maioria de jogadores, de fato, eles nem estavam aqui. Então é um novo grupo, é uma nova história. Espero que o Sport suba para a Série A. Aí vai ter a galera, né? Ah, mas olha aí, o Sport foi o único time visitante a ganhar fora de casa. É verdade, mas contra quem? Contra a Amazonas, que pelo que a gente viu do jogo, é um dos piores times da Série B e além de ser um dos piores times da Série B, é como se a gente tivesse pegado o ABC praticamente do ano passado e venceu fora de casa do ABC. É... E tipo assim, era para ser goleada. É isso que eu fico arretado. Mas, enfim, paciência. Abraço para todo mundo, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Vamos aliviar o estresse. Agora o final de semana começou. Valeu, gente.